Falei, Ronaldo, o que aconteceu? É gol, rapaz, que é gol. Falei, tá bom. Ficou bem de preto, rapaz. Ainda bem que você citou no 23. Pessoal, pode fazer a camisa preta, ele tá bem de preto. Falei, rapaz, vai tomar, meu irmão. Tchau, beijo. O Juiz Apitoi tá começando mais um Fala Tudo com Murilo Dias, o melhor talk show de futebol que a internet brasileira já viu. E é o melhor porque aqui nós recebemos os melhores convidados como ele, campeão por Brasil, Itália, Grécia, ídolo do Corinthians. Uma salva de palmas pra Zé Elias. Zé, muito obrigado. Muito obrigado por ter assistido esse convite. Eu que agradeço o convite. Ó, você é ídolo do Corinthians. Não sei se você que tá assistindo sabe, mas eu sou torcedor do Palmeiras. Vamos manter o clima aqui. Tá bem, ficou bem de preto. É, é Cristiano Ronaldo, tá? Caso você não esteja vendo bem aqui, é Cristiano Ronaldo. Então não tem nada de... Falecido muito com o Romero. Eu certamente usaria uma camisa do Romero. Zé, vamos começar com um perfilzinho. Tá. Nome completo. José Elias Moidinho Jr. O lugar favorito de Zé Elias na Terra. Na Terra? Uhum. Em casa. Sua casa, comida favorita? A que tiver na mesa. Qualquer uma. Qualquer uma. Ok, com certeza. Um hobby. Um hobby, música. Qual estilo você gosta? Rock, Iron Maiden. Hum, aquele mais... É. Do pesado. Tímido do coração? Corinthians. Ok. Zé, algo que as pessoas não sabem sobre você, mas você gostaria que elas soubessem? Tem alguma coisa nesse sentido? Que antes de jogar, tava tudo certo pra eu cursar a universidade e fazer fisioterapia. Caramba, e aí você tava ali entre o futebol e a faculdade? É. E como foi essa escolha aí? É porque eu jogava futsal pela GM e naquela época, alguns anos atrás, não se ganhava tanto dinheiro na base. Então a gente jogava futsal pra poder ganhar dinheiro pra poder jogar no futebol de campo. Tá. Então eu tava na transição porque eu treinei quase um ano e meio, treinava de manhã, de tarde e de noite, saia de Guarulhos às seis da manhã, voltava a uma hora porque treinava de manhã e de tarde no Corinthians, depois eu ia pra São Caetano que era GM, tudo metrô, ônibus, trem, aquelas coisas todas e voltava de ônibus também. Então eu chegava a uma hora da manhã pra acordar às seis e meia pra fazer tudo de novo. E eu falei assim, modéstia à parte, no salão eu jogava mais do que eu joguei no campo. Mais? Mais. Porra. E aí já tava tudo certo pra estudar fisioterapia e eu ia jogar pela universidade. E nesse período o Corinthians perdeu pro Palmeiras. Normal, com todo respeito, né? Não, mas não tem problema. O Campeonato Paulista de 93, quando o Palmeiras saiu da fila. Grande jogo, sim. E aí o que aconteceu? Todo mundo foi mandado embora, teve uma reformação total no futebol de campo. Aí eu tava já treinando no Júnior. Entrou o Márcio Araújo, que vinha de São Paulo, e o Mário Sérgio no profissional. E aí eu joguei contra a Ponte Preta em Campinas, perdemos de 1x0, mas joguei bem. Aí o Mário Sérgio, na semana, de sábado pro outro sábado, mandou todo mundo que tinha idade de Júnior voltar pro Júnior, sair do profissional, voltar pra jogar no Júnior. E o Márcio Araújo pegou e me manteve no time titular. Aí nós jogamos contra o Santo André, no Parque São Jorge, empatamos 1x1. Briguei. Era juvenil mesmo, finalmente. Tinha 16 anos, jogava já no Júnior. 18, 19 e 20. Briguei, arrumei confusão e tal. Perdendo de 1x0, eu peguei a bola, saí dribrando e tal. Tomei uma falta, empataram 1x1. Fui expulso no final. Aí, no dia seguinte, na segunda-feira, o Márcio Araújo falou assim, ó, durante o treinamento, cinco jogadores que eu vou conversar com cinco jogadores e esses cinco jogadores, por favor, tragam a identidade que irão treinar no profissional e serão inscritos pro Campeonato Brasileiro. Eu tinha 16 anos. Eu fiz dois jogos apenas em um ano e meio, no Júnior. Não vão me chamar. Não vão me chamar. Só naquela época existia a questão do juvenil mesmo. Você tinha que usar chuteira, lancer a chuteira pra todo mundo e tal. Aí o Márcio Araújo veio e falou assim, olha, você vai treinar no profissional amanhã. Eu falei, tá bom. Aí já foi uma festa, né? Aí cheguei, treinei na terça-feira. O Mário Sérgio pegou e falou assim, na época tinha o Elias lateral esquerdo, não sei se você lembra. Tinha um lateral esquerdo chamado Elias e o meu nome no futebol era Elias. E na minha rua era Zé. E aí, vai treinar o Elias, vai treinar, vai treinar. Cadê o volante do Júnior? Eu falei, tô aqui. Por que você não vai aquecer? Eu falei, eu sou Elias. Ele é Elias. Vai fazer como? Eu não sei quem é. E na época a gente ficava quieto, né? Ele falou, não, aquece. Aí eu aqueci. Começou o jogo, aquele famoso trio do Mogi. Rivaldo, Valber e Leto. Aí o Mário Sérgio falou assim, você vai marcar o Valber. Pra mim, marcação individual era fácil, por causa do salão. Aí, deu 10 minutos, 15 minutos, ele tirou o colete do Embu. Toma, garoto. Joga, tal. Aí fiz isso, fez aquilo. Aí acabou o treino. Ele falou, te cuida, garoto. Que com 16 anos pra mim já é homem. Isso na terça. A partir de amanhã você vai treinar no profissional. Aí chegou na quarta. Eu me apresentei no Júnior, que eu achei que fosse sacanagem deles. Aí o cara falou, o alemão roupeiro falou, tuas coisas estão no profissional já. Caralho. Aí fui no profissional, aí cheguei já de cara e ele já me deu o colete de titular. Falei, você vai fazer isso, isso, isso. Eu falei, tá bom. Aí treinei. Aí chegou na quinta-feira e ele falou assim, vai jogar no sábado. Tá bom? Falei, não, beleza. Não vai, não vou ter que depois do jogo pegar tua cueca e ver se tá suja lá não. Não vai tremer não, né? É, eu falei, não, pode me colocar, não tem problema. E assim, eu estreiei, 7 de setembro de 93. Zé, você que tem essa percepção do futebol e você que surgiu tão cedo pro mundo do futebol, eu queria que a gente fizesse um paralelo aqui das principais diferenças, na sua opinião, pra galera que subiu pro profissional no seu tempo e até um pouquinho depois, pro pessoal de hoje. Qual que é a principal diferença se a exposição, dinheiro, rede social atrapalha muito a cabeça do jogador? Mudou, não, mudou muito. Mudou muito. Então, o que acontece hoje, na minha época, na minha época a gente era meio que, nós éramos uns escravos do clube. Porque nós tínhamos contrato, quando acabava o contrato, nós ainda pertenciamos ao clube. Então, não tinha o que fazer. Acabei de contar a história que meu salário no futebol de campo era uma semana de ônibus. Caramba. Então, eu tinha que jogar salão pra poder me manter, ou seja, eu mesmo fiz uma aposta em mim mesmo, vamos dizer assim. E quando você chega no profissional, chega no profissional, na época era o seguinte, era o contrato de três meses, vamos ver se você vai jogar bem esses três meses. Aí jogava bem. Vou te dar um contrato de seis meses e vamos ver se nesses seis meses você também vai jogar bem. Tipo um estagiário. Isso. Aí eu vou estudar se eu continuo com seis meses, se eu te dou três meses, se eu te dou um ano, dependendo do campeonato que você conquistar, da identificação que você tem com a torcida, isso era na minha época. Sim. Hoje em dia mudou muito. Por quê? Com 12 anos de idade o empresário banca a casa, paga aluguel, sustenta a família. E o moleque vai lá e assina uma procuração. E o pai assina a procuração, abrindo mão até de poder de escolha dentro daquilo que será feito com o seu filho no futuro. Então, os meninos hoje, eles crescem com 12, 13 anos já. Não vou dizer que é uma vida fácil, não é, porque você tem o convívio do dia a dia do futebol que exige muito deles. Mas você tem o seu salário, você tem a chuteira, né? Estou olhando aqui, ô empresário, é o seguinte, eu quero a chuteira rosa com o símbolo da marca preta, com o meu nome escrito em lilás e com o solado branco. Sim. Se não for assim, eu não vou assinar com você. Entendeu? São todas as coisas que essa facilidade muitas vezes te tira de você a necessidade de você dar importância para determinadas coisas. Aquela frase que os pais diziam, ah, o que vem fácil, o que você ganha fácil sai fácil. É mais ou menos isso. Agora, com os exemplos recentes que nós temos, começa a mudar um pouquinho. Os staffs estão trabalhando a cabeça dos jogadores de forma diferente, mas são poucos ainda. Se você buscar aí 20 anos atrás, acho que o último, 20 anos não, o último brasileiro melhor do mundo foi o Kaká. Só que antes de 2008, Ronaldo, Rivaldo, Romário, você pega aí os grandes jogadores eram brasileiros. Hoje em dia você não tem, você tem todos os medianos, agora nós temos aí uma geração, Rodrigo, Vini, Andy, que vai ser jogada para esse mundo aí de Europa, que é um mundo que vai ser gigantesco, que é gigantesco. E espero que ele consiga jogar da mesma forma e ter a mesma tranquilidade, os pés no chão que ele vem demonstrando para a gente, a mesma maturidade. Mas assim, essa geração, essa é a geração diferente que eu estou dizendo, que chega com um pouquinho mais de responsabilidade, que o pai e a mãe estão acompanhando, né? A mãe do Vinícius está sempre junto. É, você vê aí o pai e a mãe do Hendrik, né? Mas a história do Hendrik é muito parecida com a minha. Então, talvez por isso esse menino seja tão maduro em termos de tomar as decisões nas falas. E essa geração nova que eu acho que vai mudar um pouquinho. Você, com todo o conhecimento que você tem, que você demonstrou agora, nunca pensou em ser técnico de futebol? Eu confesso, eu estou fazendo o curso da AFA, da Argentina. Eu não sei se eu vou conseguir lidar com essa geração, sinceramente. Vai dar muita bronca nos moleques. Vai, vai. Eu vou falar... Mas não falta justamente isso? Sim, mas precisa ver como... Você sabe hoje que assim, os meninos vão para a escola e os pais acham que os filhos têm que ser educados pelos professores? Tá com isso? Sim, sim, sim. O professor arrepende o filho e fala assim, tá errado. Aí o pai vai lá e briga com o professor? Com o professor. Com o professor? É como eu gostaria de chamar, entendeu? Provavelmente... Quer dar uma palinha de como seria? Porra! Não, é mais ou menos assim. Então você vai... O diretor vai ficar sabendo, porque o moleque vai falar com o empresário, o empresário vai cobrar do diretor. Pô, vocês estão fazendo o que com o moleque aí? Vocês estão pressionando e tal? Aí o diretor fala, pega mais leve e tal. E não é assim, né? Eu acho que tem que ser... Como eu falei, você tem que preparar o menino. Não tô dizendo que eu vou dar bronca ou tal, mas você tem que preparar o garoto pra ele ser forte, porque o mundo, quando ele chegar no mundo do futebol profissional, esse mundo vai bater muito forte nele. A cobrança é forte. A cobrança é muito forte, né? Então ele tem que estar pronto pra isso, ele tem que ir à casca. E eu, sinceramente, não sei se com essa geração eu vou conseguir. Eu adoraria trabalhar com jogadores mais jovens, porque eu acho que eu tenho essa paciência pra poder educar, entendeu? Chuta assim, você fez assim, mostrar pra eles na prática, porque eu convivi com grandes jogadores. Eu acho que eu aprendi muito. Talvez com profissional, mas a princípio não. A princípio, deixa do jeito que eu tô lá, tá tranquilo. E eu não gosto de avião. E, Zé, uma das características do seu futebol era ali chegar firme na marcação, certo? Podemos dizer que você sabia bater? Não, eu era duro, meu. Eu era duro, não desleal. Eu sempre fui um jogador muito duro. Muito, muito. Porque eu não gosto de perder. Se a gente começar a jogar botão aqui, eu não sei, eu sou ruim. Relaxa que vai ter dinamiquinha aqui. Eu sou ruim, eu sou ruim. Mas se fosse uma coisa séria, fatalmente eu ia entrar com o mesmo espírito. Porque eu não ia gostar de perder. Então isso, acho que me transformou nesse jogador de estar sempre brigando, de não aceitar decisões erradas. E aí eu sempre fui muito forte fisicamente. Eu treinava muito, como eu te falei, treinava muito. Na época que fazia preparação física no salão e no campo, coincidia de ser o mesmo dia, que era na terça-feira. Então toda terça-feira eu corria 14 quilômetros. Então eu chegava no campo, eu voava, eu tinha 16 anos, você é moleque e tal. E às vezes chegava atrasado. Só que assim, pra tentar aliviar, né? Chegava atrasado, gente, era isso. Eu só marcava assim, Rivaldo, Zidane, Bádio, Marco Antônio Boiadeiro, Edilson, Neyman Scholl. Só os grandes jogadores, porque na época existia o número 10. Hoje não tem mais, hoje é difícil. Então o número 10 normalmente os caras colocavam o melhor marcador pra tentar... Pra bater de frente ali. Pra ele não deixar o time jogar. E é inevitável, você consegue durante 90 minutos, você chega, chega. Tem uma hora que você vai chegar atrasado, porque o cara também sai, vai fazer a movimentação. E aí você chega atrasado. E eu era muito bruto mesmo. Então quando eu chegava atrasado, era forte. Era atrasado mesmo. Era atrasado mesmo. Mas é diferente, por exemplo, de você entrar na maldade com o pé alto, pra quebrar a perna, pra dar soco. Não, isso aí eu não fazia. Vamos começar agora então o quadro Qual é a Nota? Ainda ficando nesse tema de jogadores marcadores brutos, eu vou pedir uma nota de 0 a 10 pra você. Mas não no cara que é desleal, aquele cara que sabe chegar... Chega duro. Chega duro. Começando por Felipe Melo. De 1 a 10. 0 a 10. O 10 é o cara que... O 10 é você. Tá. Felipe Melo. É... Gattuso. É, o Gattuso chegava muito duro. Muito duro. 0 a 10, muito duro. Igual eu, assim. É. Gattuso, 10. Caramba, Fábio Costa jogou, né? É, mas ele era maldoso. Nas saídas dele, ele saía com o pé muito alto. Então não dava na nota. Tá bom. Luiz Fabiano. O Luiz é gente boa. Briguento. É. Briguento. Até porque entre ajudar nos pênaltis, na briga... Não, ele é briguento. Mas era uma característica que a gente tinha. Não tem jeito. O Luiz provavelmente foi... Ele cresceu da mesma forma que eu. Então não gostava de perder. 7, Luiz. Fagner. Fagner. Fagner é bom jogador. Ultimamente ele tem perdido um pouco a cabeça. Mas por ser bom jogador, 6. Quem hoje em dia... Fazer um paralelo de chegar duro... Pode se assemelhar ao seu futebol. Na questão só de chegar. O Fagner é o nome? Não. Quem que pega mais hoje? Eu gosto muito do... Assim... De chegar assim, duro e tal. O... O Aníbal. Aníbal Moreno? Eu achei ele muito bom jogador. Que é um cara que é duro na marcação. Sim. Na marcação. Tem o... O Ranieri também agora no Corinthians. Tem o André no Fluminense. Que também chega... Que chega forte pra caramba. E tem uma cara de bonzinho, né? É. Todos tem. Todos tem. Não, o Aníbal tem cara de... Porra, o Aníbal tem cara de doidinho. É gentil, né? É gentil. Exato. Tem essa característica. Mas eu acho que mais esses jogadores que bate pronta, assim, que eu lembro. O Neto, ele falou... Retomando o tema do Fagner, ele falou que o Fagner, na época, na década de 90, teria uma vida curta no futebol. Por que tem esse paralelo? Porque fatalmente alguém ia chegar nele. E aí ia... É. Porque antigamente ele não existia câmera. Entendeu? O futebol, ao longo dos anos, ele foi protegendo mais o futebol. Os jogadores de futebol. Não vejo só que o pessoal fala assim, ah, mas protege os atacantes. Não é isso. Protege os jogadores. Porque hoje você tem câmera de tudo quanto é lado. Você tem o VAR que proíbe. É inevitável as chegadas duras e as maldosas. Às vezes tem jogador que tem isso. Mas assim, o Fagner, você fala, né? Uhum. Eu acho que ele perdeu um pouquinho... Ele deu uma entrevista uma vez que ele falou o seguinte. Eu sou muito pequeno, né? Então às vezes eu vou pra me proteger. Só que essa proteção, ela pode ser dura. E não desleal. E na sua visão ele tem... Em alguns momentos... Sim, ele é desleal. Em alguns momentos, recentemente no Campeonato Paulista, ele acertou duas cotoveladas. É assim, uma atrás da outra. E não se faz. Isso é... Como eu falei, você pode entrar duro e ter a lesão. Sim. Que é natural. Você entra um pouco mais forte, tá na bola, tá. Outra coisa é você entrar, levantar o cotovelo de propósito e saber que você vai acertar o rosto do jogador. Isso aí não é leal. Isso aí não é... E eu acho que na minha época, por exemplo, eu ia ter gente que ia dar soco nele. Que ia bater. Porque não tinha câmera. Sim. Entendeu? E os jogadores antigamente eram mais maldosos. Justamente por essa coisa da... Uma liberdade um pouco maior. Uma liberdade maior pra bater nesse sentido. Porque você não tem câmera. Você não consegue ver. Quem é que vai te mostrar ou vai te chamar no... Ah, aqui auxilia. Olha, o Zé Elias deu uma entrada maldosa. Ninguém. Não tinha. Você batia escanteio. Você olhava a bola aqui. E você olhava o cara aqui pra ver se o cara não ia te dar soco. Caralho, era nesse nível. Era isso. Tá bom. Eu tomei uma cotovelada, por exemplo, do Matossas. Na época, acho que foi o meu quarto jogo contra o São Paulo. No Morumbi. Eu nem vi de onde veio. Nem vi. Eu tô olhando a bola aqui. Rodei. Aí os caras ainda me sacanearam. É, juvenil, aprende. Acorda. Cara, com boas vidas. Não, soco, por exemplo, jogo contra o Flamengo também. Subir de cabeça, eu na cabeça aqui, disputando a cabeça, na ingenuidade, que o cara fosse subir. Ele simplesmente largou um soco. Desceu um helado. Isso é louco. Entendeu? Tinha muito isso. Então, eu acho que isso ia ser diferente. E os jogadores, na época, necessitavam mais aquilo. Não que hoje eles não necessitam, não é isso? Eles tinham a fome. Eles precisavam jogar porque aquilo ali era o prato de comida. Então, por exemplo, se o Fagner acertasse em um, fatalmente o time inteiro ia... Peraí, deixa que a gente acerta com ele, entendeu? Existia esse tipo de camaradagem. Hoje em dia eu acho que já não tem tanto. Ainda bem, porque pelo menos o Fagner não consegue jogar. É porque senão ia virar uma porradaria. É, não, mas assim, é perigoso. A qualquer instante, eu falo assim, não pelo Fagner, mas a qualquer instante você pode tomar uma entrada. Você vai de um jeito, eu sempre costumo, eu falo para o meu filho, você quer dar uma de esperto, mas você sempre vai encontrar alguém um dia mais esperto que você. E aí quando você encontrar, você vai ter problema. Estamos aqui com o Zé Elias, já vai deixando o like nesse vídeo. Você sabe que ele jogou em muitos países, falando em viver. Você já passou ali por Grécia, me corrija se eu estiver errado, Alemanha, Itália. Qual foi o país que você mais gostou de morar lá na Europa? Chipre, eu gostei muito. É top 1? É, para mim, assim, você fala para mim onde você quer morar. Gostaria de morar no Chipre? Caramba. É, Chipre para mim é número 1. Depois, eu morei numa cidadezinha na Itália, chamado Arendzano. Cidadezinha pequena, moraria lá também. É mar, é muito bonito, é muito gostoso. E na Áustria. Olha. É, no lugar onde eu joguei meu último ano, chama Alta, que não é o time. A cidadezinha chama Alta, que do lado chama Meda. 5 mil habitantes ali, uma hora de Zurique, três horas de Milão, duas horas de Munique, eu acho, se não me engano, ou três horas de Munique. Então, bem no coração ali da Europa. A única coisa é que era muito frio. É, você foi dos 40 graus para o Chipre por... É, menos 20, menos 18. Era frio ali, era frio. Seis meses. Aprendeu a falar todos esses idiomas? Aprendi. Você é poliglota, então? É, mas agora, por exemplo, agora eu esqueci. O alemão, eu consigo entender algumas coisas, mas eu esqueço. Eu tenho que ficar escutando bastante para poder relembrar a estrutura da frase. Cheguei na Alemanha, fiquei uma semana lá, eu fiquei um mês trancado no quarto, porque eu não sabia falar inglês. no campo é só alemão, aí você tem a linguagem básica do futebol, você sabe, né? Direita, esquerda, Richtlinx, na Fone, na Hinten, isso é... Caralho! Hintenmann, aí Pazalf, que é atenção e tal. Isso você consegue pegar rápido, porque você está ali, você começa a escutar, e eu tinha o brasileiro Paulo Sérgio na época que me ajudou, então eu conseguia. Só que assim, eu falei para o... Fiquei, falei, preciso aprender o idioma, senão eu vou ficar maluco aqui. Aí, três vezes por semana, duas horas por dia, professor de alemão, e assim, saía da aula e já praticava. E a necessidade, você começa a escutar, teu ouvido começa a escutar, eu aprendi com o professor de alemão, ele falou assim, você quer aprender? Você bate palma, toda vez que você falar, porque você separa sílabas. Então, alemão, aí você começa a... Eu dei risada na época, mas depois eu fui entendendo. Uma dica boa. Uma dica boa. E fui todo empolgado, fiz as primeiras lições e tal. Dei para ele, ele, nein, 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 nein. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos só falar. Porque o alemão tem muita consoante, muita coisa, eu não sei se eu vou conseguir aprender muito rápido. Falar, a gente consegue. Aí, eu fui falando, fui falando, fui falando com ele, necessidade, todo dia com o pessoal lá. Em seis meses, eu estava dando entrevista. Não perfeitamente, mas eu conseguia me virar, conseguia falar com as pessoas e tal. E aí, o Renato Augusto veio no programa com a gente aqui, uma vez na ESPN, e falou que meu exemplo até hoje é dado lá. Eu não sei se agora é. Continua. Que eles falam que eu fui o brasileiro que aprendeu o alemão mais rápido. E o quanto me ajudou, porque eu fiquei um ano só lá. Entendeu? Então, me ajudou na adaptação, me ajudou nas coisas. E aí, o Kalman falou para mim um dia, ele falou assim, viva na Alemanha como um alemão. Não queira viver na Alemanha como um brasileiro, porque senão, em três meses, você vai bater na minha porta aqui e vai falar que quer ir embora. Então, isso ficou muito na minha cabeça. Então, em todos os lugares que eu ia, eu não ficava com o brasileiro. Eu ia para o outro lado, porque eu queria aprender, queria falar, né? Eu tenho problema com o italiano, porque eu falo muito com os meus amigos na Itália. E é muito parecido. Então, quando eu vou falar o português, some. E aí, eu me falo, pô, tem vezes que eu tenho que procurar a palavra em italiano, traduzir para o português para poder ver. Você vê se... O seu cérebro é muito conhecimento aí, Deito, mas eu quero ver se você vai lembrar disso aqui. Você já jogou por todos esses países e times com muito craque. Eu quero saber se Ronaldo Fenômeno foi o melhor jogador que você já esteve ali. Sim. Para mim, é de outro planeta. Sim e ponto. Não, não tem, é de outro planeta. Como é que foi essa experiência? Eu brinco com ele. No auge dele, né? É, eu brinco com ele, porque eu falo, pô, onde eu ia, você me perseguia, né? Porque eu fui para a seleção, nós fomos para a seleção juntos em 94, ele foi primeiro, disputou a Copa do Mundo e tal. Mas depois da seleção, nós entramos no... nós ganhamos a titularidade na Olimpíada juntos. Nós jogamos contra o Japão, nós entramos no segundo tempo, perdemos e tal, mas desse jogo em diante a gente não saiu. Sim. Então eu sempre brinco, pô, fui titular na seleção, você começou também titular. Aí fui para a Inter, eu falei para ele, pô, vem para a Inter, você vem também, né? Estava brincando e tal. Mas assim, era coisa de outro mundo. É coisa de outro mundo, eu não... Entre Ronaldo e Cristiano Ronaldo? Não, não, não. Não há comparação? Não, não há comparação. Eu respeito muito o Cristiano Ronaldo, porque existe uma diferença, aquilo que você trabalha para atingir e aquilo que vem naturalmente. O talento do Ronaldo é natural, do Ronaldo, do Messi, do Neymar, esses caras são naturais, entendeu? Eles não precisam fazer força para jogar. O Cristiano Ronaldo tem o talento dele, mas só que assim, é muito diferente. Então ele precisou trabalhar para poder chegar de outra forma onde esses caras chegaram, e aí é muito mérito nisso. Mas o Ronaldo é de outro mundo, o Ronaldo, você olha assim para ele, você fala, e agora, para onde vai sair? Você não sabe, entendeu? Ele tem a base de salão. Então assim, os caras vinham, batiam nele, ele escorava, os caras assim, viravam. E o cara ficava desesperado. Nos treinos então, teve um treino, dois toques assim, a gente chama na Itália partitela, que os caras diminuíam o espaço, então o campo fica pequeno. Bom, eu fui no escanteio, na hora que eu fui roubar a bola dele assim, eu já tinha me dado um chapéu e finalizado. Na hora que eu virei, ele já tinha chutado. Falei, Ronaldo, o que aconteceu? É gol, rapá, que é gol. Falei, tá bom. Assim, sabe, era... Do jeito que você está falando, eu tenho que fazer essa pergunta, para você, ele é o melhor brasileiro pós-Pelé? Do que eu vi, do que eu vi, sim, na minha opinião. Mas isso é muito relativo, assim, porque ele é o espetáculo, entendeu? Ronaldo é o espetáculo, Ronaldo é o futebol brasileiro. Você tem Romário, que também para mim está nessa prateleira de genialidade, de característica. Você tem um cara que, para mim, é de uma genialidade também, mas da maneira dele, que é o Rivaldo. É a maneira do Rivaldo, entendeu? É assim, você fala, esse magrelo, ele dava caneta em você. Você chegava perto dele, ele dava o tapa na frente, você não pegava. Mas era assim, é muito objetivo. Então, o Ronaldinho Gaúcho, não precisa falar. Então, são características diferentes. Mas eu acho que o Ronaldo, por eu ter jogado, por eu ter visto coisas no treinamento de perto, é impossível não dizer. Mas são épocas diferentes, são maneiras diferentes de ver. Uma vez eu perguntei para o Mário Sérgio. Eu falei assim, Mário, eu vi poucas coisas do Pelé, a gente tem acesso a poucas coisas, algumas que são. Então, eu falei, pô, não tem jeito, é inevitável. O negão, a gente sempre fala isso. Era isso mesmo, né? Ele falou, Zé, você imagina o Pelé jogando hoje, com câmera que ninguém poderia encostar nele. Com chuteira, 200 gramas a chuteira. Com a bola que você bate na bola, a bola faz assim. Ele falou assim, ele ia ser muito mais do que ele é hoje. Mas ele não tinha incomparável, é único. Então, eu acho que de todos, o Ronaldo. Você acabou de citar vários craques aqui, então começa agora o Laboratório de Craques. Meu querido Zé Elias, eu vou falar alguns atributos do futebol e você vai me dizer qual jogador mais se encaixa nessa questão. Mentalidade. Mentalidade de hoje ou que eu joguei contra? Que você jogou contra, que você... Mentalidade? Simeone. Simeone? É a primeira vez que aparece esse nome, Simeone. Muito bom. Visão de jogo? Pirlo, Dunga, Zidane. Um só? Um nome. Sério mesmo? O muro não é uma opção. Zidane. Zidane, com certeza. Habilidade? Ronaldo. Velocidade? Podia colocar o Mario Tilico, mas não ia dar, né? Mas Ronaldo. Ronaldo também. Eu vou perguntar agora. O Ronaldo era assim, o que era uma das coisas mais difíceis. Por que era tão difícil marcar o Ronaldo? Porque ele te driblava em velocidade, ele não perdia velocidade. Sim. O último quesito aqui, algo me diz que você vai falar esse nome. Finalização. Finalização? Romário. Não, olha, me surpreendeu, porque eu achei que você ia falar Ronaldo, com certeza. Romário, a finalização era gênio. Maior finalizador da... É, tem que mudar um pouco, mas... Mas é o Romário, eu acho o Romário gênio no campo. Você citou agora a Copa da UEFA, eu quero perguntar pra você, já mudando um pouquinho de assunto, já ganhou vários títulos, qual foi o mais importante da sua carreira? Não precisa ser o maior, mas aquele que, porra, esse aqui foi... O mais importante? É. O que você guarda mais com carinho na memória? Tem alguns, por exemplo, não foi um título, mas foi uma coisa importante, que poucas pessoas têm, embora era esperado o ouro, mas uma medalha olímpica, isso é uma coisa importante, né, pra qualquer atleta. E pouco valorizado. É, pouco valorizado. Mas eu tenho aí, por exemplo, Campeonato Paulista, 95, na época que existia uma rivalidade gigantesca e o nível do Campeonato Paulista era muito forte. a Copa do Brasil, 95 também, foi sensacional ganhar do Grêmio lá. Sim. A Copa UEFA também, é difícil precisar, mas o que eu mais gostei, assim, é um gosto diferente, foi contra o Palmeiras, 95. Calma, fica tranquilo. Quer água? Eu até gostaria aqui, mas minha água está acabando. Está acabando, vou beber, vou beber, foda-se. Ainda bem que você citou... Ficou bem de preto, rapaz. Ainda bem que você citou no 93. Ele está fazendo a camisa preta, ele está bem de preto. Ainda bem que você citou no 93 no começo da nossa conversa, porque também foi um grande Campeonato Paulista. Olha só a água chegando. Ah, eu tenho que agradecer ao Palmeiras, porque se não fosse o Palmeiras eu não estrearia. Por quê? Ah, porque aí derrubou todo mundo. Porque aí derrubou todo mundo, entendeu? Então você é eternamente grato ao Evair. Não. Vamos lá. Obrigado, Evair. Você é eternamente grato ao Viola, que imitou o porco. Isso, não é melhor. Gostei desse exemplo. Obrigado, Viola. Foi uma grande motivação para nós. Gostei desse exemplo. Zé, de tantas coisas que você viveu no futebol, ter jogado com o seu irmão foi uma das mais importantes para você? Mas eu nunca joguei com o meu irmão. Ter visto ele jogar, seguir os seus passos. Não, ixi, rapaz. Vou tentar resumir a história. Muito grande a história? Não. Meu pai queria que eu fosse goleiro, porque meu pai era goleiro. Aí eu falei que não. Aí eu, com o meu irmão, nós temos seis anos de diferença. Então, quando ele tinha dez, não, eu tinha dez e ele tinha quatro. Vai para o gol. Vai para o gol. Vai para o gol. E ele gostou. E ficou. Sim. E profissionalmente, eu nunca joguei com ele ou contra ele. Eu joguei uma vez com ele quando a gente foi campeão. O Júlio César era o goleiro. E ele fez um jogo beneficente em São Bernardo. Aí meu irmão foi goleiro. Chamaram, meu irmão foi goleiro e eu joguei com ele. E eu acho que, se não me engano, também na Vila. Eu nunca joguei com ele e assisti quase nenhum jogo do meu irmão. Porque eu ficava muito nervoso. Não, não, não. Ficava muito nervoso. Eu briguei com o Paiuca uma vez. Já sabendo do resultado, já sabendo que ele, na final do Mundial Sub-17, eles foram campeões, acho que contra a Nova Zelândia. E a decisão foi por pênaltis. Eu estava no Bolonha nessa época. Eu já sabia, já tinha sido e tal. Eu estava com o Paiuca assim, né. Falei, Paiuca, ó, meu fratello. Aí ele falou, ah, tal, beleza. Foi bater o pênalti. Aí o Paiuca me sacaneava, né. Aí, tropo lento. É muito lento o termo. Eu falei assim, ó, Paiuca, vai tomar no... Pode falar, pode falar, pode falar. Falei, vai tomar no... Pô, que lento. Como fala vai tomar no cunho italiano? Afanculo. Afanculo, afanculo. Aí eu peguei e falei, pô, tal. Falei, ah, ele começou a rir, né. Aí o meu irmão pega o pênalti e o Brasil é campeão mundial. Aí você imagina o que aconteceu pra ele, né. Tomando fãculo dele. Falei pra ele, é, tal, tal, tal. Aí depois ele deu risada e tal. Fiquei amizade muito grande com ele. Mas eu briguei, eu fiquei nervoso mesmo. E eu não assisti a jogo. Tanto que uma das coisas que eu até pedi pro meu irmão, né. Eu falei, ó, peço desculpas, perdão pra você e tal. Porque eu nunca assisti teu jogo. Então, desculpa se eu falhei nisso. Mas é porque eu ficava muito nervoso. Muito nervoso mesmo. Então eu não ia aceitar alguém chamar, xingar meu irmão. Sim. Ofensa, não ia brigar, ia sair na porrada. Que é meu irmão, né. Então eu não assistia. Ele seguiu o caminho do gol, não podia ele fazer uma dupla com você no meio de campo. Então a minha pergunta pra você é, qual foi a melhor dupla que você já formou ali no meio de campo? De todos esses? De todos? A melhor dupla de Zé Lopes. A melhor, eu e Simeone. Simeone. Eu e Simeone. Você citou o negócio que seria a minha próxima pergunta aqui. Qual foi o cara agora pensando no que foi mais difícil de ser marcado? Difícil. Também tem uma galera boa aí. Zidane, Verón. Verón é chato. Verón é chato. Porque o Verón era o cara que não carregava a bola. Ele dava dois toques na bola. Isso pra gente que é marcador é uma merda. Porque você não cria referência. Porque ele toca a bola e se movimenta. Toca a bola e se movimenta. Então a bola nunca vai correr pelo mesmo lugar. Por mais que você se posicione bem, ele vê e ele sai. Então era difícil porque você não encontrava. Tem um cara também que pra mim era gênio. Jogando. Difícil demais. Boba. Croata. Também nesse sentido. Jogava só com dois toques. E assim, dois toques assim. Daqui ele jogava a bola pra trás. Você fala, meu Deus, onde esse cara enxergou? E o mais difícil? Um dos piores que você tem que elencar é o Zidane. Porque o Zidane você não sabia o que ele ia fazer. Mesmo ele marcado, ele conseguia te escorar e dominar a bola. A bola vinha com uma força e a bola morria. Aí quando você olhava, ele puxava a bola pra lá. Puxava a bola pra cá. Tem um zagueiro do Bolonha que foi tentar antecipar. Aí ele puxou com aquela coisa puxada assim. O zagueiro saiu rasgando o joelho assim. Aí cheguei pra ele e falei, pô, situação tá difícil aí. Você se fudeu, meu portão. Não, eu falei isso mesmo. Aí ele me xingou pra caramba e tal. Mas o Zidane, Zidane, pra mim foi mais difícil. Agora a gente vai montar uma seleção, mas só vale cara que você jogou junto. Temos bons nomes aqui nessa lista. Começando por goleiro. Goleiro? Goleiro. Puxa vida. Dida. Dida, lateralzinha direita. Cafu. Zagueiros? Aldair. E o outro? Célio Silva. Lateral esquerdo. Rapaz. Eu joguei com três. Que é assim, sensacional. Um já era mais meia. Mas os dois que me marcaram muito. Branco e Roberto Carlos. Pouca coisa os dois, né? Mas Roberto Carlos. Você vai de 4-3-3, você vai como? Nessa tua seleção aí. Eu vou no 4-3-3. 4-3-3. Você está... Ou 4-4-2. É, depende, vai. Tem que escolher. Vamos lá, futuro técnico. Qual vai ser? Meio campo? É. Se coloca, pode se colocar na sua seleção. Não, não, não. Tem jogadores melhores. Tem, tem. Tem jogador melhor. No ataque, Ronaldo. Rivaldo e Romário. Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Faltam dois, hein? Ali na área da volância. A seleção brasileira, você fala, né? Pode ser, gringo. É que você só escalou o brasileiro até agora. Não, é brasileiro. Até porque a gente deita nos caras. Foda-se. Mauro Silva, que pra mim foi um jogador douraço na posição. E? Que eu joguei junto ou contra, né? Junto, junto. Junto, junto, junto. E Dunga. Dunga, o técnico. O seu melhor técnico. Pra mim, Mário Sérgio. Mário Sérgio. Então, aí tá na tela a seleção do Zé. Você citou a medalha olímpica agora como uma das grandes conquistas, apesar de não ter sido a de ouro, como a gente falou, a prata não é tão valorizada no Brasil. Como que foi pra você ver essa geração não se classificando pras Olimpíadas de Paris? Foi a nível de tragédia. Lamentável. Tragédia? É. Não, é. Tragédia não, porque os caras todos têm já o caminho traçado, entendeu? Seria tragédia se eles saíssem do sub-20 e tivessem que jogar. E aí depender disso pra poder encontrar um contrato melhor. Mas eu acho lamentável porque é uma geração que tem muitos bons jogadores, mas acabou pagando o preço pela bagunça da CBF. Zé, é verdade a história que rolou uma pressãozinha, Ricardo Teixeira, CBF, pra conquistar uma medalha? Sim. Como é que foi isso? Normal. Não, a pressão já... É que assim, nós não participamos da abertura, nós não ficamos no Centro Olímpico, nada. Nós ficamos isolados num hotel. Pra concentrar ou por excursos mesmo? Pra concentrar mesmo pro jogo, pra Olimpíada, pra trazer a medalha. Aí nós perdemos pra Nigéria. No dia seguinte o Ricardo Teixeira pegou e falou assim, não, no dia do jogo contra Portugal, né, que era terceira e quarta, não vou falar nada, vocês têm a obrigação de ganhar a medalha. Tá dado o recado, tá bom? Beleza. Foi simples, curto. Foi assim, e bem grosso, né, nesse sentido. Mas tem que ganhar mesmo, pelo menos a medalha, não tem jeito. Você acha que os Jogos Olímpicos é uma competição subestimada? Por isso que até que os moleques talvez não tenham levado tão a sério, ainda mais que agora o Brasil já tem o ouro. Falaram, não ganhamos isso aí, não é do nosso bagulho. Não, eu acho que hoje, primeiro, o futebol tem que ter organização. Sem organização você não ganha. É aquela história que eu falei, não basta ter uma individualidade, você tem que ter um coletivo forte pra você potencializar essa individualidade que vai te fazer ganhar títulos, jogos e tal. O Brasil, o Ramon, infelizmente, não conseguiu trabalhar. Era um tampão, tampão da principal, do sub-20, aí foi no sub-23, ele fez praticamente tudo. Ele ficou sendo jogado. É, foi pra lá. Ele não conseguiu desenvolver o trabalho. Eu acho que ali você tem que desenvolver um trabalho atrás dos jogadores, né, eu sei que a maioria joga já, mas de conhecimento, de pegar uma semana, um trabalhinho, entendimento pra saber como funciona e ali não aconteceu nada disso. Jogaram ali um, chamaram alguns jogadores, eu acho que deixaram alguns de fora. As escolhas feitas pelo Ramon como treinador também são, ele foi muito mal, muito mal e aí paga, porque do outro lado tem jogador também que os caras treinam, estão jogando na vida, tem a questão tática, tem a questão física e hoje em dia se você não jogar, não tiver, como eu falei, não tiver o mínimo de organização, você não ganha. E foi o que aconteceu ali. Com o Zé Elias, essa seleção teria se classificado? Ah, não. Ia ser diferente, posso garantir pra você. Provavelmente ia ser diferente. O posto ia ser mais firme ali, né? É, ia ser uma coisa mais séria, vamos dizer assim, né? Zé, deixa eu te perguntar. Na Copa de 98, você estava, posso dizer que você estava no seu auge? Sim. Não rolou a convocação. Você vendo ali os jogadores que foram pra Copa, cabia? Tinha um espacinho? Eu não, teórico, é o que eu acho, né? Eu não fui convocado pelo jogo Brasil-Argentina no Rio. Por quê? Nós perdemos de 1x0, eu não joguei tão bem. A seleção inteira não jogou bem. Porque foi o ano em que o Brasil não precisava jogar eliminatórias, né? Porque havia conquistado 94. Sim, a vaga já estava garantida. Então, assim, a gente, o Brasil se reunia, jogava no, mais, você jogava no Campeonato Europeu no domingo, viajava na segunda, no domingo mesmo, chegava na segunda, se apresentava pra jogar na quarta ou na quinta. Então, assim, você treinava, e aí, tudo bom? Como é que você tá? Tá tudo bem? E aí, como é que foi o clube e tal? Ah, tudo bem. E nós pegamos uma Argentina voando. Sim. Voando nas eliminatórias. E, assim, eu joguei a primeira vez com meio campo eu, Raí e César Sampaio. Só que a gente não fez um trabalho tático. O Zagaro colocou lá, ó, vamos jogar assim e tal, a gente treinou meia horinha e fomos pro jogo. Então, tinha hora que eu olhava pro César, o César olhava pra mim, o Raí olhava pra mim, eu olhava pro Raí, sabe assim, você não sabia o que ele vai fazer. E eu joguei mal. E aí, esse jogo, acho que deve ter me custado a Copa do Mundo de 98. Porque na Inter eu tava jogando bem, tanto que na Inter eu era titular, joguei final da Copa Uefa e tal, e custou, pra mim custou esse jogo. É um dos momentos mais tristes, assim, da tua carreira, essa não colocação nesse momento que você tava? Eu confesso que eu fiquei chateado, porque era o Zagaro, o treinador, ele me conhecia. Sim. Né, das Olimpíadas, mas assim, depois você entende, né? O cara tem que fazer a escolha. Sim. O Brasil tem não sei quantos milhões de jogadores de futebol. Só de eu estar presente ali, já era um privilégio. Na hora fica chateado, mas depois segue a vida. Você passou por grandes times do futebol e agora está numa das grandes emissoras que cobrem o futebol. Como que foi essa transição e o que que te levou a virar comentarista? Você sonhava com isso? Não. Eu já tava meio cansado do futebol, do ambiente do futebol. E eu falei pra minha esposa, eu falei, vou parar de jogar. Ela falou, não, não para de jogar, você é novo, tem 29 anos, tá maluco. Depois você para, pra depois você voltar, é mais complicado e tal. Falei, tá bom. Aí ali eu já comecei a entender, eu falei, o que que eu vou fazer? Já comecei a separar as coisas. Sim. Treinador, difícil. Não quero ficar pegando avião pra lá, pra cá, ver família uma vez a cada 15 dias. Pra mim já tá cansativo fazendo isso a vida inteira. Auxiliar técnico, tem a mesma vida, só que sem a responsabilidade, mas também viaja e tal, não sei se eu vou querer isso. Empresário, não vai dar. Pelos valores que eu tenho como educação, não vou conseguir. Você tem que mandar muita coisa pra dentro, você engolir muita coisa. Eu não consigo viver nessa vida. Sobrou o que? Comentarista. Aí eu peguei e falei, como é que vai ser? Liguei pro Mário Sérgio, falei assim, Mário, eu queria ser comentarista e tal. Ele falou, não, então faz o seguinte, se prepara, faz um curso de português, não se prostitua. Um bom termo. Aí eu falei, como assim? Ele falou, não fica ligando pra treinador, tenha a sua opinião, não fique refém de ninguém. E foi assim que eu fui traçando, né? E eu tenho uma, graças a Deus, assim, né? Tive o privilégio de ter os melhores professores. Que pra mim é rádio. Quando eu comecei na rádio, então eu fiquei 5 anos na Rádio Globo. A equipe era Oscar Ulisses, Oswaldo Pascoal, Paulo Júlio Clemã, que Deus o tenha, que infelizmente faleceu no voo da Chapecoense. Boa Chape. E aí, Maércio Ramos, Rafael Prates, depois chegou Zupac, Gustavo Villani, Doni Vieira, Silva Júnior. Esses caras foram os caras que me ensinaram a trabalhar, né? E aí, em 2014, eu recebi uma oferta pra trabalhar na ESPN, na Copa do Mundo. Mas, assim, Rádio Globo e ESPN, os dois juntos. Aí, o Palomino acabou a Copa do Mundo e falou assim, olha, nós gostamos muito do seu trabalho e tal. E nós gostaríamos que você permanecesse aqui. Falei, tá bom. Exclusivo. É, exclusivo. Aí, eles fizeram uma oferta por questões contratuais. Eu tinha que levar até a Rádio Globo, pra ver se a Rádio Globo poderia cobrir ou não. Então, aí não pôde, né? A Rádio Globo falou, a gente não tem como pagar, porque rádio não paga nada. Sim. E mesmo televisão fechada, é diferente de televisão aberta. As pessoas, ah, trabalham na televisão. Você tá... Todo mundo aqui convive, sabe o quanto é difícil. E aí, eu recebi essa oferta e fui. E aí, tô lá até hoje. Agora abriu, se eu não me engano, dia 22, a minha esposa sabe a data. Dia 22 de abril, agora faz... Essa foi uma data que passou, então. É, eu não sei. Eu não sei, porque ela que marcou. São 10 anos, vai fazer 10 anos de ESPN. Com tanto tempo de comentarista, eu quero... Desculpa, eu ao todo, como comentarista, 14 já. 14 anos de comentarista, eu quero... Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Você acha que os jogadores de hoje, posso que citar... Elian, De Bruyne, Mbappé, Haaland, Lewandowski, eles seriam titulares na sua época, década de 90? Como que esses jogadores performariam com os craques do passado? Não, eu acho que jogariam, sim. São jogadores que têm muita qualidade. Eles teriam que se adaptar ao jogo de hoje. Assim, existe uma... Ah, na minha época, é isso aqui. Eu acho que cada época tem a sua forma, a sua maneira de ser vivida, ou que viveram daquela maneira, entendeu? Na minha época, como eu falei, já descrevi aqui, não tinha câmera de televisão. Então, é um jogo mais violento, em determinadas entradas mais fortes, mas era um jogo muito mais técnico. Pelo cara saber que você tem técnica, tinha a técnica apurada, o cara não vinha de primeira. Então, isso força o jogo a ser um pouco mais lento. Hoje em dia, tem muita velocidade, então o cara tem que ser técnico para dar sequência no jogo, senão ele diminui o ritmo. Então, assim, esses caras poderiam jogar, não vou dizer tranquilamente. Mas não seriam os craques, assim, da parada? Acho que até alguns aí poderiam ser, né? Por exemplo, o De Bruyne é bom jogador, é muito bom jogador. Mas eu acho que não seriam os grandes protagonistas como eles são hoje. Exato. Teriam, com certeza, teriam outros jogadores que estariam ali junto com eles em termos de protagonismo. Zé, isso aqui que você está vendo agora não é apenas cenografia. Meu querido. Isso aqui, tem joguinho, eu falei que teria joguinho. Eu falei que teria joguinho, porque começa agora o Campeonato de Futebol de Estão. Cinco chances para bater daqui e fazer um gol lá. Sério? Lá, lá, lá. É, mas aqui o Varo já pegou. Ah, Varo? Para trás da linha? Atrás da linha. Vocês querem passar, fazer passar a vergonha. E assim, é porradão, porque se você der e a bola parar aqui, perdeu a chance. Fazer assim, né? Deixa eu ver. Mais pertinho aqui. Calma lá também. Não pôs muita força. Olha a bola chegando, gandula aqui, tá... Deixa eu ver. Tem que colocar força, né? Você falou que é porradão. Porradão. Ó, tem uma marcação, tá foda ali. Tem vários zagueiros ali. E tá lá! Tá lá, tá lá. Foi um prazer. Calma! Calma! Beijo. Por que calma? Porque você tem mais chances? Não, não precisa. Pelé parou lá no auge. Calma lá. Não quer? Você quer abrir mão? Lógico, já fiz o gol. Tem algum prêmio? Tem o prêmio de ficar em primeira aqui no nosso campeonato de futebol de botão. Cadê a competitividade? Essa já morreu. Joda, vai. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Puta! O goleiro tirou ali na pontinha. O bufão tá foda. Tá. Então essa é a quarta? É. Ah, tá. Você marcou direitinho? Agora tá certo. Você tem certeza disso? Agora tá certo. Agora é quarta e o gol. Deixa eu ver. Como é que vai? Quem marcou dois? Ale Xavier, que era do Desimpedidos, influenciadora. Essa é a última? Não. Mas aí você me confundiu. Aí você me confunde. Até aí eu falei, porra, calma lá. Puta! Agora sim a última. Vamos ver. Marcos Assunção veio aqui e fez só um gol. Você tá igual ali com o Marcos Assunção. Assunção jogava muito. Que batia bem na bola. Última tentativa. É que assim, é meio termo. Você bate devagar, não vai. Você bate muito forte. Tem que ser a batida perfeita. Estilo Zé Elias? Vou me afastar. Vai sobrar pra mim. Na trave. Mas foi bom. Foi bom. Ficou surpreso com o seu desempenho. Ficou? Muito. Eu gostei muito. Depois de 40 anos é a primeira vez que eu toco. E eu gostei muito também dessa entrevista. Zé, muito obrigado por ter aqui. Eu que agradeço. Prazer é todo meu. Foi um papo muito bom. Você é um exemplo. Você falou que foi um exemplo lá na Alemanha. Você foi um exemplo de cara que conhece não só de futebol, que gosta ali do conhecimento, do aprendizagem. Então você é uma referência mesmo. Espero que você também tenha gostado. E agora, por favor, os seus recados finais pra sua câmera. Os meus recados? É. Redes sociais. Ah, não. Rede social. Elias65, Instagram, né? Sim. 6560. Ah, por que não Zé Elias? Porque já tinha. E esse aí foi o mais fácil de decorar. 6560. Elias6560. Isso. Instagram. Tá bom. E no resto, saúde pra todo mundo, que é o mais importante. É isso. Saúde pra você. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like. Se inscreva no canal do Goleada. Manda esse vídeo pra todo mundo. E até o próximo. Pode falar. Ele fica bem de preto, hein? Até o próximo. Fala Tudo com Murilo Dias. Muito brisa. Vamos para a sábado de palmas. Uma sábado de palmas. E aí